Bom, tá falando agora de uma planilha aqui, estoque de segurança. Então, aqui tá os dias, você coloca os dias que foi apontado o item A, então os apontamentos dele, então tá aqui, apontado aqui, até o dia 15, um total aí de 2.244, 15 contagem, o item B contém 1.056 itens, contagem 15, então aqui vai ter a demanda média, vai tirar a média do produto A, vai tirar a média do produto B. Aqui tem o desvio padrão, tá? A fórmula aqui, você pode digitar igual o desvio padrão de cada um, desvio padrão desse item também, o tempo de reposição aqui vai ser de 4 dias, posso colocar 5 dias, se eu colocar 5 dias, vai alterar 5 dias. O nível de serviço produtal, coloco 95%, o item B 90%, que tem mais saída, o item A, 95% de saída. A constante tá aqui também, tá aqui a fórmula, só clicar aqui você vai achar a fórmula constante. O estoque de segurança também tá, a fórmula aqui, a raiz, o G4 aqui, eu desvio padrão, tá? A fórmula aqui também, e o ponto de reposição dele vai ser esse valor aqui, tá? A fórmula aqui também, então, que chegar aqui no ponto de reposição, que chegar a 795 do item A, e 446 é o ponto de reposição desses produtos, você chegou no ponto de reposição desses itens. por favor, deixa eu ver o seu valor aqui, e o primeiro manual vai ter que dar um novo valor, bem simplesinha, einmal né, eu tenho,